Mais de um ano se passou desde o início da pandemia e o Tribunal Regional do Trabalho já registra mais de 1.300 processos que envolvem a Covid-19. Para fazer um balanço dos atendimentos, nós vamos conversar agora com o desembargador Antônio Parente, que é coordenador do Centro de Conciliações do TRT. Boa tarde. Boa tarde. Bom, por que tantos processos, hein? Quais são os motivos? Na verdade, nem são tantos, né? Tamanha a tragédia que nós vivemos, né? Com o trabalho sendo colocado, vamos dizer assim, numa situação muito difícil, nós esperamos era mais processos, né? Com essa onda de isolamento social, que as empresas não podem funcionar, mas depois voltam a funcionar. Então, a gente também, vendo as categorias que estão se expondo ao risco do vírus, são questionamentos todos passíveis de serem levados à justiça do trabalho. A própria questão dessa vacinação, né? Que há entendimentos que não é obrigatório a vacinação. São tantos questionamentos, grupos de risco que não pode se expor no trabalho, né? São pessoas postulando os adicionais de salubridade, são pessoas questionando os equipamentos de proteção individual que não são oferecidos. Além de o contrato ser rompido, como eu disse, né? Essa questão de abre e fecha, abre e fecha, né? As empresas estão promovendo um enxugamento dos seus quadros devidamente, né? Porque realmente a situação está difícil para as empresas, funcionários, nesse ritmo que nós não sabemos até onde vai, né? É o risco da vida e juntamente com a inevitável repercussão na economia, né? Enquanto nós não saísmos dessa situação de pandemia que se transformou o país, vamos ter muitos questionamentos passíveis de serem levados ao poder judiciário. Por isso que eu digo que esperávamos até mais, mas estamos atendendo a população assim que demandados. Bom, qual deve ser o procedimento do trabalhador que se sentir no meio de alguma situação complicada, no meio de alguma dúvida, ele deve entrar diretamente em contato com o tribunal? Como é que deve ser? Não, ele pode, se quiser ajuizar um processo, ele pode mover um processo, mas se ele quiser uma solução extrajudicial, ele pode também. Nós temos um órgão chamado exatamente o SEJUSCO, que eu coordeno, que pode ter essa conversa anterior, prévia, com a empresa. É uma pessoa que, por exemplo, está trabalhando numa situação de risco e não é adotada aquelas providências de segurança para trabalhar que poderá levá-la a se contaminar. Nós podemos, e estamos fazendo isso, chamando a empresa, olha, empresa, cuidado que você pode ser responsabilizado. E dali há uma mudança de atitude, a questão da exposição de algumas categorias também, por exemplo, da Constituição Civil, que está sendo considerada uma atividade essencial. Mas aí nós fomos demandados pelo sindicato profissional, chamamos o governo do Estado, que é quem decreta as atividades essenciais e não essenciais, chamamos a categoria econômica também para negociar. Estamos evoluindo, várias providências são adotadas sem ajuizar processos na Justiça do Trabalho. A questão da testagem, a questão do próprio equipamento de segurança, que deve ser fornecido, os horários de trabalho, até isso se coloca, para que não haja aglomeração no transporte coletivo. A questão da própria vacinação para essa categoria, eles também reivindicam serem vacinados, já que são tiros como categoria essencial. Assim como também outras categorias, rodoviários, motoristas, transportes coletivos, também demandam essa vacinação, a testagem, já que são os grupos que mais se expõem ao perigo da doença. E qual tem sido o resultado? Quem tem conseguido sair com mais vitória, patrão ou empregado? Eu acho que nesse momento ninguém, sabe? A gente está tentando reparar o estrago, dando alguns direitos que a lei garante ao trabalhador, deixando também que a empresa se programe, que ela se dê prazo para ela, se flexibilize em prazo, às vezes discutindo até uma redução nos valores, para com que a empresa sobreviva e ultrapasse essa etapa decisiva da sua vida, de dificuldades. Então, acho que a gente tenta lá, exatamente nessa solução extrajudicial, uma composição, que é exatamente ambos fazendo concessões recíprocas, encontrando um denominador comum que seja satisfatório. Em caso a pessoa não entenda assim, ela tem a via de acesso ao judiciário e com o tempo do poder judiciário para resolver o caso. Então, desembargador, muito obrigada pelas suas explicações, pela sua entrevista. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.